Fala galerinha! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Valor Matemático. Aqui quem vos fala é Pedro Vitor e no vídeo de hoje a gente vai resolver questões envolvendo a resolução aí de uma equação do segundo grau incompleta que vimos aí na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, vou te convidar a assistir. Vou deixar aqui em cima um cardzinho para você clicar, assistir a aula e depois vir para cá, tá bom? Então roda a vinheta e bora para o vídeo! Primeiríssima questão, já está aparecendo aí na sua tela, que diz o seguinte. Determine m na equação 4x ao quadrado mais 2x mais 3m menos 6 igual a zero, de modo que uma de suas raízes seja nula, ou seja, uma de suas raízes aí, ela precisa ser igual a zero. E a gente viu que quando eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, em que o valor de c é igual a zero, eu tenho aí que uma das raízes é igual a zero. Então basta eu pegar esta equação aqui e pegar o valor de c dela e dizer que ela tem que ser igual a zero. Então note aqui que o valor de a é o que multiplica x ao quadrado, a é igual a 4. O valor de b é o que multiplica x, então b é igual a 2. E o valor de c é o termo independente, é isso aqui tudinho. Então c é igual a 3m menos 6. Então eu vou dizer aqui que 3m menos 6 é igual a zero. Aí ficou fácil de verdade, não é não? Então somente você saber aí a definição para você matar a questão. O resto é fácil. O 6 que está negativo passa para lá positivo, então eu tenho 3m igual a 6. E o 3 que está multiplicando passa dividindo. Então m é igual a 6 dividido por 3, m é igual a 2. Então quando o valor de m for igual a 2, essa equação aí vai ter o c igual a zero e uma de suas raízes vai ser igual a zero, beleza? Vamos embora aí para a questão 2. depois trouxe aqui algumas equações para a gente resolver, tá bom? Então bora lá. A segunda questão pede para a gente determinar o conjunto solução das equações. Não coloquei as letras porque esse vídeo aqui tem parte 1 e parte 2, tá bom? Então a primeira equação é 2x ao quadrado mais 8x igual a zero. Então pode notar aqui, ó, por bem devagarzinho aqui, bem didático. Então, ó, pode notar que o valor de a aqui é igual a 1, o valor de b é igual a 8 e eu tenho que c aqui é igual a quanto? A zero. Então, opa, quando o valor de c é igual a zero, uma de suas raízes é igual a zero, certo? E a outra raiz é menos b sobre a. Então eu vou ter aqui, ó, que a outra raiz x é igual a menos b, que é 8, dividido por a, que é 1. Logo, x é igual a menos 8. Então a solução aí desta equação é que o x, ele é igual a zero e o x também pode ser igual a menos 8. Aí tu vai lá, ó, solucionais é menos 8 e zero, beleza? Vamos embora resolver mais uma questão. Observe agora que esse exemplo aí é um pouquinho mais emocionante, né? E agora, Pedro, o que é que eu faço? Eu estou nervoso, eu estou nervoso. Ó, gente, pode notar que essa equação aqui já está prontinha para a gente seguir aí os próximos passos, né? Agora presta atenção, veja. Tal quadrado passa em forma de raiz quadrada. Então eu vou ter aqui, ó, x mais 2 é igual a mais ou menos, lembra, né? A raiz quadrada de quanto? De 4. Então eu vou ter aqui, ó, que x mais 2 é igual a mais ou menos raiz de 4, que é quanto? Que é 2. Então observe agora que a gente precisa escrever daí duas equações. Eu preciso escrever uma equação com o mais 2 e preciso escrever uma outra equação com o menos 2. Então eu vou ter aqui, ó, que x mais 2 é igual a menos 2. Belezinha? Você resolve dessa forma aí, ó. Então é só passar cada um desses terminhos aqui, ó, para o outro lado com o sinal oposto. Então eu vou ter aqui, ó, que x é igual a 2 menos 2, positivo passa negativo, x é igual a menos 4. Então a solução aí dessa equação vai ser 0 e menos 4. Quer uma atividadezinha para casa? Quero não, mas eu vou passar, ó, se você desenvolver esse produto notável aqui, ó, e destrinchar essa equação, você vai encontrar uma equação na qual o valor de c é quanto? É 0, porque uma de suas raízes é igual a 0, certinho? Se você não assistiu ainda ou não lembra dos produtos notáveis, tem uma aula aqui no canal falando sobre isso. Eu te convido a assistir, beleza? Vamos para mais um exemplinho aí de resolução de uma equação de segundo grau que incompleta. Olha só, essa daqui é um pouquinho emocionante também, né? Não pode ser aí da convivência de todos. Então, para a gente resolver essa questão aqui, ó, galera, Primeiro, a gente vai fazer aqui, ó, meio pelos extremos, multiplicar esses valores em forma de x, beleza? Então a gente vai ter o seguinte aqui, ó, vamos ter 2x² vezes 10, tu multiplica o 2 vezes 10, dá igual a 20, e repete o x². Igual, e 5 vezes x dá quanto? 5x. Passa o 5x para cá negativo, então tu vai ter aqui, ó, 20x² menos 5x, igual a quanto? Igual a 0. Pode notar que nessa equação aqui, ó, o valor de A, que é o que multiplica x², ele é igual a 20, o valor de B é igual a menos 5, C é igual a 0. Então, opa, se C é igual a 0, uma das raízes é igual a 0, e a outra raiz é menos B sobre A. Então eu vou ter aqui, ó, que x vai ser igual a menos B, que é menos 5, sobre A, que é quanto? 20. Então x vai ser igual a menos com menos dá mais 5 sobre 20. Note que dá para a gente simplificar aqui por 5, não é não? Então eu vou ter aqui, ó, que x é igual a 1 quarto. Lá em casa tem 2. Ai, 2 quartos. Eu amo essa piada. Sem graça. E aí tu escreve a solução, ó. Solução vai ser x, 0 e y, 1 quarto. Belezinha, galera, né, massa? No próximo exemplo a gente tem o seguinte, ó. 2x² sobre 3 menos 54 igual a 0. Pode notar aí, ó, que o valor de B, ele é 0. E aí tu resolve essa equação aí isolando o valor de x. Então o 54 que está negativo passa para lá positivo. Eu tenho 2x² sobre 3 é igual a 54. O 3 que está dividindo passa o quê? Multiplicando. Então eu vou ter aqui, ó, 2x² é igual a 54 vezes 3. Vou dar uma dica, não multiplica agora não, porque esse 2 aqui, ó, a gente vai passar ele dividindo. 54 vezes 3, dividido por 2, tá? Então eu vou ter aqui, ó, que em vez de multiplicar o 54 pelo 3, eu vou dividir o 54 pelo 2. Fica o número menor, não é não? Então eu tenho aqui, ó, que x² é igual a 27 vezes 3, tá? 54 dividido por 2 é igual a 27. Então eu tenho aqui, ó, que x² é igual a 27 vezes 3, que dá igual a 81. E tal, o quadrado passa em forma de quê? Mais ou menos raiz de 81. Logo, x é igual a mais ou menos 9. Então, pode notar que você tem aí, ó, duas soluções simétricas, duas soluções opostas. Menos 9 e 9 é a solução desta equação do segundo grau. Então pode notar que alguns exemplos aí que a gente resolveu, a gente tem aí que organizar a equação para depois encontrar a sua resposta. Belezinha, galerinha? Espero que vocês tenham gostado aí, curtido esse vídeo. Faço com a maior empolgação e carinho e propósito para vocês, tá bom? Não esqueça de ajudar aqui o professor compartilhando esse conteúdo, deixando o seu like, o seu comentário aí, qual assunto você tem mais dificuldade, que aí eu vou selecionar alguns para trazer conteúdo aqui para vocês. E vamos estudar, porque é a única forma da gente conseguir aí um futuro melhor, tá bom? Um cheiro no seu coração, fiquem com Deus e fuuuu!